Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, aula de agora, aula de número 168, mais uma aula de linguagens e nós vamos continuar falando sobre os contos. Só que agora a gente vai falar dos contos e dos recontos também, né? E a gente vai explorar uma história bem famosa e bem conhecida entre a criançada, que é a história dos três porquinhos, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre a estrutura do conto, como fazer um reconto de uma história, tá bom? Então presta bastante atenção que a gente vai agora fazer a leitura dessa história, os três porquinhos. E aí antes de começar, a Pró já queria falar para vocês o seguinte, né? Que quando eu era criança, a história dos três porquinhos era um conto, assim, que a Pró gostava bastante de ouvir, né? É um conto bem, assim, tem hora que a gente fica com medo até, né? Dependendo de como é contado, a gente fica com medo do que vai acontecer com os três porquinhos e tudo mais, mas, né? É um conto que chega até a ser engraçado em algumas partes, né? Quando a Pró era criança, passava na televisão, né? Na Disney, um reconto, né? Dessa história, que era muito engraçado. E aí, se você puder, procura aí na internet, procura aí na internet e você vai encontrar o conto dos três porquinhos, né? Pela Disney, tá certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a história pra gente ver. Os três porquinhos. Vamos lá, olha só. Essa versão aqui dessa história, vocês podem encontrar no site do Ministério da Educação, né? Vocês podem encontrar diversas versões, diversas histórias lá, né? Diversos contos e vocês podem baixar de forma gratuita, tá bom? Então, tem os três porquinhos, tem outros contos clássicos, né? E faz parte dessa iniciativa do Ministério da Educação, Conta Pra Mim, né? E lá também tem instruções, orientações de como os pais podem fazer desse momento de leitura um momento prazeroso, né? E como vocês podem curtir esse momento em família, beleza? Então, vamos lá pra nossa leitura. Então, essa é a coleção, ó, como a Pró falou pra vocês e vamos para a história dos três porquinhos. Era uma vez, três porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou. Filhos, o lobo mau vive na floresta, por isso construam as suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas e, em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próximo à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Zezinho, o mais velho, resolveu edificar com pedras perto das árvores sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que, durante um bom período, ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim estaria seguro contra o lobo mau. Após alguns dias, as casas de Joãozinho e de Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho, disseram os irmãos. Dentro da floresta, temos vários amigos e muita diversão. Não posso, tenho de terminar minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada e Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos! Hum, que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para o seu lado. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho, estou faminto. Se não sair, irei soprar suas paredes. Não saio, minha casa é resistente. Então, o lobo soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio e o lobo foi atrás. Dois porquinhos são mais saborosos. Abram a porta ou vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso, gritava a loizinha. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah, três porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir essa habitação. Pode tentar, lobo, mal. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo soco. A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir no telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira. Fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Aú! Oivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito mais distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou a importante lição. É preciso sempre obedecer aos conselhos da mamãe. Enfim, olha só. E aí, como a Pró falou, tem orientações para os papais de vocês lerem antes e depois da leitura. Tá bom? Curtiram essa história? Já tinham escutado essa versão? Conhecem outras versões dessa história dos três porquinhos? Nessa aqui, a gente viu que eles têm alguns nomes diferentes. Zezinho e Luizinho. Em outras versões, eles vão ter outros nomes. Então, a gente vai ver agora por que acontece isso na história. Tá bom? Então, aqui a leitura que nós já fizemos. E a Pró trouxe para vocês verem uma outra versão. Um reconto, na verdade, desse conto. Então, esse menino fofo aí que a Pró trouxe para vocês, ele faz parte desse canal aqui. Que é um canal que tem tradutores e intérpretes de Libras, lá de São Paulo. E aí, ele vai fazer a contação dessa história dos três porquinhos de uma forma bem legal. Traduzindo para vocês em Libras. Tá bom? Mas não se preocupa que ele vai falar em Libras. Ele vai traduzir em Libras e vai ter uma voz falando, traduzindo os sinais que ele está usando. Tá bom? E observem bem a história. E depois a gente vai conversar um pouco mais sobre ela. O título dessa história é Os Três Porquinhos. Que legal! Vamos começar? Era uma vez um papai porquinho. E ele tinha três filhos porquinhos. O Cícero. O Heitor. E o Prático. Os três porquinhos já estavam bem crescidinhos. Já tinham 18 anos e então o papai falou para eles. Filhos, vocês podem construir as suas próprias casas. Mas não construam perto da floresta porque lá tem alguns animais que são perigosos e podem até atacar vocês. É melhor construir um pouco distante da floresta e tomar muito cuidado. Tudo bem? Ok, pai. E os três irmãos seguiram por aí cantando, se divertindo e conversando. Até que eles chegaram em um lugar que não tinha nada construído. O Cícero quis construir uma casa de palha. O Heitor decidiu construir uma casa de madeira. E o Prático decidiu construir uma casa de tijolos. Cada um foi construindo a sua casa do seu jeito. O Cícero quis a palha por ser mais rápido de construir. O Heitor escolheu a madeira porque também era muito rápido de terminar. E o Prático escolheu tijolos porque ele queria uma casa muito resistente. E os irmãos falavam. Ah, Prático, por favor, escolhe uma casa mais simples. A gente não gosta que você demore tanto. Ah, mas eu preciso construir uma casa que seja muito forte. Eu quero a melhor casa. Ok. Então, cada um foi construir a sua própria casa. O Cícero construiu a casa de palha e foi rapidinho. Uh, terminei. Que bonita que ficou minha casa. Agora eu vou lá ver como que está a casa do Heitor. O Heitor estava construindo a sua casa de madeira. Ele bateu o martelo nas patinhas e até machucou. Mas, finalmente, ele terminou de construir. Oi, Cícero. Vamos brincar? Vamos. Mas, antes, a gente pode ir lá na casa do Prático para ver como que está indo a casa dele. E os dois foram até a casa do Prático. Chegando lá, viram o Prático trabalhando duro. Ele estava trabalhando sem parar. Nossa, a casa dele não terminou ainda. O Prático carregava os materiais. E ele trabalhava dias e dias construindo aquela casa. Levantando as paredes. Colocavam os tijolos. Depois, massa de cimento e mais tijolos. Demorava tantos dias para construir aquela casa. E os irmãos falavam. Ai, Prático, termina logo para a gente brincar. Não, eu não posso brincar agora. Eu preciso terminar de construir a minha casa. Falta só um pouquinho. Falta só o telhado e eu já termino. E os dois irmãos falaram. Ah, tudo bem. Então, a gente vai brincar por aí. Então, eles saíram cantando, brincando. Mas, eles não sabiam que na floresta tinha um lobo. E esse lobo estava com muita fome. Ai, ai. Eu queria um bichinho para caçar e comer nessa floresta. Hum, eu vou procurar. Ah, olha o que eu encontrei. E lá estavam os dois irmãos brincando alegres. Ora, ora. E eu mal posso esperar para comer essa carne de porquinho. Hum, estou com tanta vontade. O lobo se escondeu entre as árvores e estava preparado para atacar. E os dois porquinhos ali, conversando, distraídos, até que... Ah, um lobo! Os porquinhos começaram a correr. O lobo, ai, eu quero esses porquinhos para mim. E os porquinhos correram. Então, o lobo perseguiu os porquinhos, o Cícero e o Heitor. Os dois correram para suas casas. O Cícero chegou primeiro. E o lobo, logo atrás dele. Então, o Cícero entrou, bateu a porta e ficou... Ai, tomara que esse lobo não consiga entrar aqui. E o lobo... Ai, eu não consigo abrir essa porta. Como eu vou fazer? Hum, tive uma ideia. Eu vou soprar essa casa de palha. Ah, ah. E a palha começou a voar pelos ares. O Cícero olhou aquela casa toda destruída. Ah, 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 ah. E fugiu para a casa do Heitor. E o lobo, ah, 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 ah. Eu quero mais porquinhos. Hum. Correu atrás do Cícero. O Cícero chegou na casa do Heitor. Heitor, abre a porta para mim, por favor. O Heitor abriu a porta e ele entrou, mas o lobo fez a mesma coisa. Então, eles foram correndo para a casa do Prático e lá chegando, explicaram. Prático, nós estamos aqui porque as nossas casas foram destruídas. E o Heitor, sim. Nós dois podemos ficar aqui com você? Mas o lobo chegou logo em seguida e soprou. Mas a casa nem se moveu. E ele tentou de novo. Nada. E ele foi ficando cansado e cansado. E os porquinhos felizes comemorando. O Prático disse, viram como a minha casa foi boa? E o lobo, hum, eu vou ficar aqui, eu não vou desistir, eu quero comer esses porquinhos, hum, 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 como eu vou fazer. Então, o lobo avistou uma chaminé que o Prático tinha construído na casa dele para liberar a fumaça. Ah, já sei, eu vou subir nessa chaminé. E o lobo, tão espertinho, foi subindo e subindo para descer pela chaminé. Os irmãos escutaram o barulho do lobo descendo e ficaram preocupados. Me ajudem, vamos deixar um caldeirão de água fervente aqui embaixo dessa chaminé. Assim ele vai cair e vai se queimar. E o lobo caiu. Ah, até que enfim eu encontrei os porquinhos que eu tanto queria. E o porquinho. Ei, seu lobo, você não está percebendo que você está queimando? Eu? Queimando? Que nada. Oh, mas que cheiro é esse? Oh, 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 eu me queimei, eu me queimei. E os porquinhos ficaram felizes, felizes, cantando. Fim da história. E aí, curtiram essa outra, esse reconto da história dos três porquinhos? Vocês perceberam que na história que a Pro leu, tinha a figura da mãe. A mãe que falava com eles, que eles já estavam crescidos e que eles eram para construir a casa longe da floresta. Nessa história que João Pedro contou, essa fofura contando em libras, ele já apareceu a figura do pai. Mas todo o restante da história foi muito parecido. Não teve nenhuma mudança muito grande. A não ser o nome dos porquinhos. Então, lá na história que a Pro leu, era Luizinho, Zezinho e apareceu o nome do outro. Mas nessa de Pedro, era Heitor, Prático e Cícero. Então, as únicas mudanças foram nesse sentido. Mas todo o restante da história aconteceu de uma forma muito parecida. O que mudou foram só alguns elementos que a moça que foi contando foi acrescentando. Então, ela foi falando da conversa que os porquinhos tiveram com o lobo quando ele desceu a chaminé. Então, em si, a história não mudou. Então, João Pedro aqui fez o reconto dessa história. Então, deixa para eu parar que vai soltar aqui. Deixa para eu pular o slide. Pronto. Então, você percebeu, como a Pro já conversou com vocês, alguma diferença nessa história? Não tem uma diferença muito maior. As diferenças foram o pai, na história que a Pro leu era mãe, na história que João Pedro traduziu foi o pai e também o nome dos porquinhos. Mas a história não mudou por completo. Então, o que é que um conto tem que ter? Uma característica dos contos clássicos e dos contos infantis é que eles nos ensinam, trazem alguma moral na história. Então, na dos três porquinhos que a gente acabou de ouvir, traz a moral de que a gente precisa ouvir os conselhos da mamãe, do papai, dos mais velhos que nos orientam e que a gente não pode ser preguiçoso. Então, se a gente recebeu uma tarefa, a gente tem que fazer aquela tarefa da melhor forma possível. Não a fazer logo rápido, de qualquer jeito, para ir brincar. A gente tem que se dedicar ao máximo, fazer da melhor forma possível, para quando a gente terminar, a gente poder brincar, ficar distraído tranquilamente. Então, um conto tem que ter o início, o meio e o fim. Vocês perceberam na história dos três porquinhos? Que tinham o início, que no início eles recebiam a missão da mãe, de construir a casa deles, porque já estavam grandinhos. Tinha o meio da história e tinha o fim também. A gente vai analisar agora aqui cada ponto dos contos. Além do início, meio e fim, o que vai ter dentro dessa história? Dentro do início, dentro do meio e do fim? Vão ter os personagens, vai ter o narrador, que é aquela fala. Perceberam que tinha horas que a Pró mudava a voz, tinha horas que a Pró fazia a voz do lobo e dos porquinhos. Quando a Pró não fazia nem a voz do lobo, nem a voz dos porquinhos, a Pró estava falando, usando a fala do narrador, contando de fora aquela história. Além disso, tinha o tempo, o espaço. Quando foi? Era uma vez? Em que momento foi? No entardecer? O espaço? Onde é que ia acontecer? E onde é que acontece a história? É na floresta? É próximo ao rio? Ou é numa praia? É numa praça? Onde é que acontece? É numa torre? Onde é que acontece essa história? O enredo? O enredo é a própria história. O que vai acontecer? É uma família de porquinhos? Vai acontecer o quê com eles? E um conflito, né? Precisa acontecer um conflito num conto. E qual é o conflito da história dos três porquinhos? O conflito é o quê? Eles receberam a missão de fazer a casa, cada um fez um tipo de casa. Aqueles que não construíram uma casa bem forte, foi derrubada pelo lobo e o lobo queria o quê? Porque comê-los, né? Então, se eles não tinham uma casa que pudessem protegê-los, o lobo ia conseguir comê-los. Então, esse foi o conflito dessa história, né? Então, o conto, ele costuma ser estruturado. O que é isso, Proiane? Organizado, né? Ele costuma ser organizado dessa forma, ó. Então, ele tem o início, né? Que é a introdução do conto. Então, a introdução é o início, é o começo da história. O desenvolvimento, ó, como a Pró falou, é o meio, né? O desenvolvimento e o clímax, na verdade, né? Que é o ponto chave da história, né? É aquele ponto que os personagens estão ali na agonia, que a gente fica, ai, meu Deus, vai acontecer o quê? O lobo vai comer o porco. Como é que vai acontecer? Ah, eles vão conseguir fugir. Aquele momento que a gente fica na adrenalina, né? Então, esse é o meio da história, né? E tem a conclusão, que é o final da história, aparece a moral da história, né? O que a gente pode tirar daquela história, né? Então, esse é o fim do conto, tá certo? Então, aqui, a Pró vai agora falar um pouquinho deles, como a gente já disse, né? Então, na introdução, que é o início da história, né? Geralmente, começa como, Pró? Começa com era uma vez, certo dia, né? No reino tão distante, igual aquele de Shrek, né? No reino tão, 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 tão distante. Então, sempre tem um começo das histórias. Elas começam assim. Era uma vez, certo dia, né? Lá naquele reino distante, começam geralmente assim as histórias, né? E aqui, ó, lembra lá da história que a Pró leu? O início da história foi aqui, né? Com a mamãe dando a missão para cada um deles, né? O desenvolvimento da história, ó, que tem a complicação, o conflito, o problema, né? O que aconteceu no desenvolvimento, né? Eles foram construindo a casa, né? O do porquinho, do prático, né? Que não foi mais prático, ele foi mais demorado, mas o nome dele é Prático. Ele demorou mais para construir a história. Então, nesse desenvolvimento, vem passando todo esse momento da construção das casas, né? E aí o clímax é quando entra o lobo e o lobo persegue os porquinhos, né? Querendo comê-los e ele vai soprar casa por casa, derruba a casa de palha, derruba a casa de madeira com um pouco mais de esforço. E na hora que chega na casa de pedra, ele não consegue, né? Então, esse é o ponto, ó, máximo da história, é o clímax da história. E aí a conclusão, né? O desfecho da história, a solução. Ele não consegue derrubar a casa e aí a última tentativa dele é entrar pela chaminéia. E aí ele se dá mal porque ele se queima todo, né? E também não é legal, né? Queimar o bichinho, a gente tem que proteger os animais sempre, né, gente? E aí vem a solução. E ele sai, ó, correndo, ninguém mais vê o lobo. Os porquinhos aprenderam a lição, né? Deixaram de ser de preguicinha e construíram a casa forte, né? E ficaram felizes para sempre, né? A história lá começa com era uma vez e termina com felizes para sempre, né? Olha só eles felizes aí. E aí a Tró trouxe aqui algumas sugestões para vocês, né? Se vocês quiserem recontar essa história aí na casa de vocês fazerem um espetáculo, já pensou para recontar essa história? Vai ser bem legal, vocês podem fazer um vídeo ou fazer ao vivo mesmo, arrumar um cenário aí da sua casa. Pode fazer fantoches, né? Para contar a história. Olha só. Aqui com feltro, ó, vocês podem fazer as casinhas dos porquinhos, cada casinha, né? Aqui também com dedoche, ó, para vestir o dedinho, né? Pode usar palitinhos, desenha os personagens, bota no palitinho para contar a história, né? Pode usar também aqui, ó, um objeto que represente esses personagens, né? Então aqui, ó, um bolinho de pano, né, branco, para dizer que é o lobo, potinhos de iogurte para dizer que são os porquinhos, né? E as casinhas ali, cada uma de palha, de madeira, né? E a de tijolos, né? Olha esse aqui que legal. Os três porquinhos, o lobo mau. Olha só que coisa fofa também que você pode... São ideias que você pode utilizar aí para confeccionar e contar a sua história, tá bom? Olha também aqui com um potinho de leite fermentado, né? Aqui a Pró trouxe, ó, máscaras, né? Ideias que vocês podem fazer aí também para representar máscara aí se você tiver primos, né? Irmãos, aí seria bem legal, já pensou? Todo mundo aí com a máscara representando o personagem, né? A Pró trouxe materiais agora para mostrar ao vivo para vocês. Só um minutinho que a Pró já vai mostrar tudinho que você pode fazer na sua casa também, tá bom? Então aqui, olha, crianças, a Pró trouxe alguns modelos, né, de que vocês podem confeccionar em casa, né? Para contar aí a história, né, dos porquinhos. Você também pode pesquisar outros contos, né, para fazer o reconto aí na sua casa. Aí você precisa se lembrar de cada trecho da história, tá certo? Então aqui, ó, esse aqui é o modelo do lobo, ó, que você pode fazer, a coragem, a história, olha só. E aí você confecciona usando caixa de leite vazia, bem limpinha, ó. E aí você recorta ao meio, ó como era antes. Forra com papel, papel pardo, né, que chama papel metro. E aí você pode colocar aqui, ou pode ser camurça, marrom. Não, o que você tiver aí em casa, pode ser com feltro também. E aí você faz aqui, ó, detalhe do rosto do lobo, olha só como é. As orelhas, né? O Pro, eu não tenho caixa de leite, tá muito difícil esse modelo para mim. Ó, aqui você faz os dentes, pode fazer uma língua aqui vermelha também, ó. O que é que você pode fazer se você não conseguir fazer isso? Olha só o modelo que a Pro fez também, ó. Usando rolinho de papel higiênico. A Pro só fez pintar, ó. Peguei um giz de cera marrom, pintei aqui, ó, o papel, o rolo, né, de papel higiênico. Fiz as orelhinhas aqui, que eu vou mostrar agora para vocês como é que vocês podem fazer. Que é o mesmo modelo da orelhinha dos porquinhos, tá bom? Fiz um rabo aqui, ó. Mas aí você pode fazer um rabo mais peludo, né? Esse rabo do lobo está muito fininho. Você faz um rabo mais grossinho, tá bom? Bota a roupinha dele. Aqui o focinho, como é que eu fiz esse focinho para ficar maior? A Pro fez um conezinho, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Você vai... Vou cortar aqui um pedacinho desse papel. Você vai precisar de um papelzinho pequenininho. Olha só. Você faz um cone, ó. Enrola assim. Esse aqui já está dobrado. Deixa eu abrir. Você vai enrolar assim, ó. Como se fosse fazer um cone, um chapéuzinho, né, de aniversário. Deixa meio redondinho. Do tamanho que você quiser esse focinho, tá bom? A Pro vai alinhar aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem. A Pro faz tipo um conezinho mesmo. Depois a Pro dobrou aqui, ó. Dobrou o bico de chocolate. Aí depois só vai você cortar o focinho do seu lobo. Olha só. E aí a Pro colou. É porque essa cola demora um pouquinho, né? Para secar. E a Pro colou aqui na frente, ó. Do rostinho dele. Certo? Desse jeito aí. Como é que vocês podem fazer o porquinho de vocês? Olha só. A Pro já fez dois. Deixa eu colocar aqui o lobo. Ah, sim. Você pode usar, como a Pro falou, né? A sua imaginação. Então você pode contar a história, né? Dos três porquinhos de várias formas. Olha só. Você pode usar copinhos descartáveis, ó. Para ser os três porquinhos que são iguais, ó. E usar o rolo de papel higiênico, né? Você pode usar outros objetos que você tem em casa. Aqui, por exemplo, ó. A Pro fez os dois porquinhos. Eu vou fazer o terceiro porquinho aqui com esse. E se você não tiver mais rolo de papel higiênico para fazer esse lobo aqui, você pode usar, ó. Um spray, né? Um vasinho aqui com o borrifador. E aí você faz o lobo, né? E aí você vai contando. Vou soprar. E aí, ó. Vou soprar uma vez. Vou soprar duas vezes. E aí você conta a história utilizando o borrifador, tá bom? Para substituir o seu lobo. Então eu vou colocar aqui do lado, ó. Esse, esse... Cadê o meu lobo? Aqui o meu lobo. Vou colocar aqui do lado. Os dois porquinhos aqui, ó. E nós vamos confeccionar o terceiro lobo. O terceiro porquinho. É bem simples, ó. A prova pegou o papel rosa e a gente vai revestir o rolo de papel higiênico, tá bom? Deixa eu fazer aqui bem rapidinho para vocês verem. O importante é usar a imaginação, né? Para fazer os seus personagens aí. Com o material que você tenha em casa, tá bom? A prova vestiu eles aqui. Vou fazer só uma dobradura aqui, ó. Para dentro. Aí em casa você faz com mais tranquilidade, né? Porque aqui a prova faz rapidinho, ó. A gente corta, ó. Faz uns picotes aqui, ó. Que é para o papel entrar mais fácil, ó. Certo? O corpinho. Para fazer a orelhinha, o que a prova fez? A prova pega... Faz como se fosse dois triângulos, ó. Vou botar assim na palma da mão para vocês verem. Dois triângulos do mesmo tamanho. E a gente vai fazer como se fosse... Dobrar, ó. Como se fosse uma folha. Vai dobrar assim, ó. Como se fosse uma folha. Apertar aqui essas duas pontinhas de baixo. E a gente, ó. Bota uma pontinha por cima da outra. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Porque está muito pequenininho. Já já a prova faz maior. Para vocês entenderem como é. Tá certo? E aí eu vou colar a orelha aqui. Deixa eu colar desse lado. Deixa a parte da emenda, né? Para trás. Para esconder a emenda. A emenda é a parte, né? Do que colou o papel. E essa parte é a emenda. Onde uma ponta encontra a outra. Olha a orelha do porquinho, ó. Para fazer o focinho, você pode fazer o desenhinho. A pró aqui, nesse caso, ó. A pró colou. Dobrou o papel várias vezes, ó. Para ficar mais alto. Você pode colocar um pedacinho de plástico. Um pedacinho de papelão aqui. Para ficar bem mais altinho. Para ficar, dar uma altura no seu focinho. Tá bom? E aí corta um pedacinho redondinho. De uma cor diferente. E você cola. Eu vou fazer aqui um focinho. Com o marronzinho. Para vocês verem o focinho que a pessoa está fazendo. Mas pode ser desenhado. Se você não tiver habilidade aí. Você pode desenhar o focinho do porquinho. Olha só. E a roupa. Você corta uma tirinha de um papel. Da cor que você queira, né? Para vestir o seu porquinho. Tá jóia? Só para vestir ele aqui. Porque ele está sem roupa. Aí você pode colocar detalhes. Botões. Suspensório. Do jeito que vocês quiserem. Desenhar. Aí desenha o olho dos porquinhos, né? Do porquinho. Do mesmo jeito. Certo? Ah, e ainda a Pró fez o rabinho aqui dele. O rabinho você corta uma tirinha do papel. E enrola. Ó. Vou enrolar aqui para você ver. Como se fosse um caixinho, sabe? Uma molinha. Você vai enrolando. Enrola, enrola, enrola. E depois você estica assim. Porque o rabo do porquinho é como se fosse uma molinha, né? E a gente cola. Eita, a roupa abriu. Porque essa cola demora de secar. Só para segurar aqui um pouquinho. Eu vou cortar aqui um pedacinho maior. Para ensinar vocês a fazerem a orelha, tá bom? Vou tirar essa ponta aqui. A gente vai cortar como se fosse um triângulo, ó. Que é a orelhinha do porquinho. Meio pontuda, né? Olha como é que fica. Tá vendo? Aí você pega essa ponta. Fecha. Sabe as duas? Encontra as duas assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Estava assim, aberta. E a gente vai, ó. Fechar. Assim. E aí passa a cola. Ó. E aí fica assim a orelhinha. Tá vendo? Com esse efeito. Então essa aqui, ó. São as dicas que a Pró trouxe para vocês. Para vocês fazerem aí a contação dessa história maravilhosa. Que é a história dos três porquinhos. Olha aqui o outro fantoche, ó. Que a Pró fez, ó. De porquinho e do lobo. Aí você faz os três porquinhos. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Façam aí. Contem a história, né? Chame papai e mamãe. E eu espero que vocês se divirtam muito. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.